Filmando aqui agora o nosso brother, Charge Prevent Go ahead, make my day Ai da hora A bancada, só filmando a bancada aqui pra galera ver que não é fraca Não, 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 vai arrumar o Mozulu Só dois saídos Ai da hora, pode e vai Vai que tampa pra você Tchau, tchau.